Sei o quanto já sofri, o quanto já chorei, o quanto padeci Vi o mal crescer em mim, me prostrei no chão e a razão perdi Nós gritei Oh, liberdade, muito amor, quebre as cadeias e tire a dor Deixa-me livre, servo em paz ao Criador Ouvi meu grito, dá-me Tua paz Dá-me no pão, que satisfaz Dá-me no pão, dá-me da água Lava-me no sangue Oh Cordeiro bendito Tu pode salvar Sei que já sou feliz Pois eu encontrei a vida em Jesus Vi, no Seu lindo olhar, liberdade e paz em lugar Da dor Liberdade 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 Liber 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 liberdade